Em apenas uma... ...homicídios na região metropolitana de Goiânia, a maioria em pontos diferentes, mas por motivos parecidos. Acerto de contas por tráfico de drogas. Apenas em Guapó, a 30 quilômetros da capital, foram três de uma vez só. Segundo a PM, com os três homens foram encontrados dois revólveres, uma espingarda e droga. A polícia civil vai investigar o caso e revelar os motivos do crime. Ainda na madrugada, mas em Goiânia, no bairro Vera Cruz 2, esse rapaz foi executado. Juniel Júnior Brandão Lopes morreu após levar três tiros, dois deles no rosto. O homicídio aconteceu quando ele estava sentado na mureta do bar, que fica em um local bastante movimentado do bairro. Testemunhas contaram que um homem a pé se aproximou e disparou contra Juniel. Ele estava com uma quantidade pequena de maconha e, segundo a PM, o rapaz tinha duas passagens por roubo de veículos. Poucos minutos depois, também na capital, outro homem foi executado a tiros no setor Morada do Sol. Nós estamos agora na rua Santa Rosa, no bairro Maísa 1, em Trindade. Mais um caso de homicídio de uma noite que já pode ser considerada uma das mais violentas de 2017. Nesse caso, o motorista do carro vermelho vinha aqui pela rua quando foi executado. Poucas testemunhas puderam dar informações, mas o fato é que ele foi encontrado morto dentro desse veículo. A Polícia Técnico-Científica ainda faz o trabalho de perícia. A gente, inclusive, está aqui mais próximo da cena do crime, porque o corpo já foi retirado pelo IML. Mas as informações são de que o rapaz, o Elton Kennedy Ferreira, ele foi atingido por pelo menos nove tiros de uma pistola 9mm, que é uma arma de uso restrito das forças policiais. Desses nove tiros, dois atingiram o braço, quatro as costas e um tiro foi encontrado no pescoço do rapaz. Testemunhas contaram à polícia que o Elton tinha acabado de jogar futebol. Ele foi abordado pelo atirador a poucos metros do campo. Também em Trindade, houve outra morte, mas no bairro Novo Paraíso. A Polícia Técnico-Científica foi acionada em todos os casos para fazer a perícia na cena dos crimes.